O diretor do Departamento Nacional da Pastoral Juvenil da Igreja Católica em Portugal admite que a realização da Jornada Mundial da Juventude em Lisboa pode significar um aumento das vocações religiosas entre os jovens portugueses. Acredito, sim, que vai tocar e vai despertar o coração de alguns jovens para se entregarem a esta Igreja de Jesus Cristo. É uma experiência que move o coração do jovem pelo efeito daquilo que é o fenómeno da multidão. Claro que se vou para um fenómeno de multidão é porque há alguma coisa que levo a algo que quero construir e que me move até esse ponto. Filipe Diniz acredita que o recente relatório sobre abusos sexuais na Igreja Portuguesa não deverá afetar a jornada. Sauda a transparência com que o problema está a ser tratado. Isto não se mostra senão mais a transparência destas situações. Claro, se há um criminoso deve ser julgado nesse sentido relativamente porque é um crime. E o Papa Francisco tem sublinhado várias vezes a tolerância a zero nesse sentido. E acredito que estremece. É algo que nos toca, que nos toca e há a Igreja de uma forma muito particular. Mas certamente é de notar que se houver verdade, transparência, estamos a ser Igreja. Para o sacerdote, o que deverá ficar de essencial da Jornada Mundial da Juventude é mesmo o espírito de celebração. Primeiro, alegria. A alegria de ter acolhido um momento como este. O dia 8 de agosto, se assim podemos dizer, ou o 7, porque acho que o 7 vai, ainda vamos estar ali muito a borbulhar. O dia 8 vai ser um dia de ainda continuar nesta alegria. A Jornada Mundial da Juventude é considerada o maior acontecimento da Igreja Católica. Vai realizar-se este ano em Lisboa entre 1 e 6 de agosto e são esperadas cerca de 1,5 milhões de pessoas.